Eu sou o Canário! Especial, meu maestro Bahia. É nesse clima de pipoca na segunda-feira de carnaval, a pipoca do Canário, a maior pipoca do mundo, que a gente vai se despedindo. Tchau, tchau, gente! Um bom final de semana, segunda-feira, até mais. Tchau, tchau! Há cinco produções! 719-9119-1919! Alô, Kondi! Aí, aí! Sua mãe vai fazer O da colher de pau O que é sarra, neném? Vai fazer o legal! Tome, tome! Tome, tome! Toma, neném! Toma, soma, gaga! Toma, soma, neném! Ei, 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 ei E aí